Hoje eu vou te mostrar como desbloquear a central de controles transparentes no seu Redmi Note 12 Vem conferir comigo porque eu vou te mostrar tudo agora Bora lá! Uma das coisas que irrita todo mundo que tem celular Xiaomi intermediário de entrada é isso aqui A central de controles cinza Nem com reza brava você consegue remover Nem a central de controles e nem a área de notificações Mas calma lá porque hoje eu vou te mostrar como é que você vai desbloquear a central transparente E colocar aí no seu celular Xiaomi Principalmente se você tem ele O novo Redmi Note 12 Pessoal, funciona com qualquer Xiaomi, com qualquer Redmi, com qualquer pouco Mas como todo mundo que tem Redmi Note 12 me pediu pra fazer esse vídeo Esse vídeo aqui é especial pra todo mundo que tem esse smartphone Então vamos lá! Como é que você vai fazer isso aqui? Dá adeus à central de controles cinza e à área de notificações também E trazer uma central de controles transparente Pessoal, graças a um truque lá dentro da loja de temas você consegue fazer isso Selecione temas e venha comigo aqui Agradeça a esse cara Desiti Foi esse desenvolvedor que bolou um tema que desbloqueia a central de controles transparente do seu celular Xiaomi Pessoal, agora você vai pausar o vídeo e pegar esse tema aqui Ele se chama Simplicity Pinball Você vai baixar ele, tá certo? Quando você fizer o download desse tema Pode ser que apareça algum problema de compatibilidade Mas não tem problema É assim que você consegue desbloquear a central de controles transparente Então você vem aqui Aplica 100% o tema Desse jeitinho Tá vendo, pessoal? Olha só, ele vai aplicar Tema aplicado Se você quiser trocar uma ideia com o desenvolvedor Você consegue falar agora aqui com ele Se você tem aqui alguma ideia pra algum tema Alguma coisa Então você consegue achar Me liberou esse canal E olha só O tema é desse jeito aqui, pessoal É muito bonito Eu gostei pra caramba A tela inicial fica desse jeitinho Eu não gostei muito dos ícones Por isso que eu vou mudar Eu vou selecionar outro ícone aqui Então, aqui na loja de temas Se você também quiser mudar e colocar outro ícone Você vem comigo e procura por um tema chamado Calamaro É, pessoal Calamaro é um dos melhores temas aí Que tem ícones muito bonitos E que eu, assim Particularmente prefiro Particularmente eu gosto mais, né? Então, esse tema aqui Você consegue selecionar E na hora de aplicar Aqui tá a grande magia Vem em Personalizar E seleciona apenas os ícones Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês Tá vendo, pessoal? Selecionou os ícones Você vai aplicar Não precisa reiniciar o dispositivo, pessoal Não precisa não Nada disso não Só fazer isso aqui Aplicar E olha só Seu Xiaomi vai ficar desse jeito aqui Seu Redmi Note 12 Vai ficar muito bonito Com esse pacote de ícones aqui Eu sei que o objetivo do vídeo Não é mostrar o pacote de ícones Mas como muita gente sempre pergunta Então eu já trago e mostro Olha só Tá aqui Então É um pacote de ícones Que se encaixou perfeitamente com o tema E aqui na tela de bloqueio Olha como ele fica, pessoal Muito bonito, né? Fica se movendo aqui Isso é bem legal Bem interessante Não tem grandes mistérios, não É basicamente isso aqui É super simples Então você Quando vem aqui na sua tela inicial Você consegue puxar a central de controles E olha como ela vem Olha que coisa linda, pessoal Ela vem transparente É isso mesmo A central de controles fica transparente E aqui também a área de notificações A mesma coisinha Tá bom? Então é assim, pessoal Que você desbloqueia a central de controles Transparente aí do seu celular Xiaomi, do seu Redmi, do seu Poco E principalmente Pra você que tem o novo Redmi Note 12 4G Se você ainda não tem Quer comprar o seu aqui no Brasil Vou deixar na descrição O link lá da Amazon Se você quer importar Vou deixar também o link Lá do AliExpress Bom, pessoal Então é isso Eu te ajudei Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderam os próximos vídeos Me segue nas minhas outras redes sociais Vou ficando por aqui E você Fica tech Fica alerta Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau